...dos postos. O valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outros 16% são da distribuidora e dos postos. E 59% vem dos impostos. Tá aí o maior problema. E o Bande Cidade 1ª edição fica por aqui. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Vem aí o Laércio Nabande. Seja bem-vindo, Laércio. Um ótimo programa pra você. Tudo bem. Ótimo dia. Tudo de bom, tá, Alessandra? Valeu, tamo junto. Uma ótima tarde a você de casa também, a você de todo o nosso estado. Chegamos a partir de agora com muita informação, com os principais destaques do setor policial aqui de Curitiba, da nossa região metropolitana, pessoal dos Campos Gerais, que estão sempre ligados na tela da Bande, e ainda o pessoal do Litoral. Uma ótima quarta-feira pra todo mundo, eu, Laércio André, toda a nossa equipe, deixando você muito bem informado na tela da Bande. E hoje no programa, eu quero trazer informações de um suspeito que furtou um celular e acabou sendo preso. Ele tava com uma arma de brinquedo. Região do bairro Rebouças. Deu polícia na vida dele. Ainda, o motorista fica gravemente ferido ao ser baleado em cruzamento, região do bairro Guaíra. Ele foi socorrido bem em frente a um shopping na região do bairro Portão. Foi durante a noite de ontem. O Edson Vidal, ele acompanhou todos os detalhes dessa história. A gente tem imagem, tem o pessoal que passava pela região, que conversou com a nossa equipe, que vai detalhar tudo também daqui a pouquinho no programa. Jovem é assassinado com tiros de calibre 12. A caminho da escola, região metropolitana aqui de Curitiba. Situação que aconteceu em Itaperu Sul durante o final da noite de ontem. E ainda, jovem tenta separar briga e acaba assassinado a tiros. Região do bairro Fazendinha. O atirador, gente, acabou sendo preso. Foi detido, está à disposição da justiça esses alguns dos assuntos que a gente vai abordar daqui a pouquinho também aqui no programa. Pelas ruas de Curitiba, Anderson Martins chega com o seu destaque. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Laércio. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha você aqui na Band. A nossa equipe já circulando pelas ruas da capital do Paraná, Laércio. Pessoal do Instituto Médico Legal nessa situação, no mais um sítio cercado, onde uma pessoa foi assassinada agora há pouco, viu, Laércio? Na sequência da programação, mais informações aqui na Band. Está combinado, Laércio? Está combinado. Tem isso, tem muito mais. Tem a gente girando, tem a gente trazendo todos os detalhes, todas as informações, até as duas e dez na tela da Band. Quem procura presentes de Natal, de marcas boas...